O movimento xenófobo Pegida ensaia um primeiro protesto na Suécia asfixiado por uma contra-manifestação de milhares de pessoas. A marcha em Malmo, a segunda cidade do país, atraiu cerca de 50 pessoas entre membros dos partidos de extrema-direita e movimentos neonazis. Na contra-manifestação que reuniu mais de 3 mil pessoas, uma mulher afirma. Nós somos mais fortes que os racistas é o que sinto cada vez que participo numa manifestação como esta. Sim, eles dizem que são nacionalistas e não racistas, mas para mim são racistas, uma vez que não defendem a igualdade entre as pessoas. O protesto do Pegida, inspirado no movimento alemão do mesmo nome, tinha sido convocado através das redes sociais por um galerista e um artista urbano, condenados no passado por incitação ao ódio racial. Um dos organizadores afirma que não se trata de racismo ou de expulsar os imigrantes do país, trata-se de defender os nossos valores e tradições, trata-se de mostrar que estamos muito orgulhosos do nosso país. O protesto do Pegida na Suécia volta a demonstrar que o movimento continua a mobilizar muito menos gente do que os seus detratores. O que é 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 o que